Finalmente eu encontrei a tranquilidade. Boletos zerados. Os sonhos estão se realizando. Ah, não! Eu conquistei muito, muita gente. Com mais um bigode na cozinha. Mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. E também existem milhares diferentes. Tantas inovações foram feitas nesse lugar. Eu não gosto de seguir padrão, não gosto de seguir regra. O que eu mais gosto é essa coisa da mudança. Isso não só me aperfeiçoa como profissional. É um trabalho muito autoral. Tem uma referência específica de coisas que a gente gosta. Sempre foi um moleque que fuçava em tudo. Só tentando sentir a energia. E eu vou levar essa experiência pra sempre, assim. Pra vida. É o sonho de qualquer artista. Da gente pra você. Eu? Não, eu? Cito uma pessoa feliz aqui. Vai ser linda. Eeeeeee! Aí sim!